MÚSICA Acompanha a história Moris Armindo Nian e a reportagem do BGM para o Paraná para o fim de semana. Por este, a fãs armindo Mártees o participação do BGM para o trabalho durante a semana não gostou. O que não é a responsabilidade de assista aos seus filhos da minha família. E a fãs armindo BGM para o Brasil. O resultado é que a gente tem o valor de responsabilidade e honestidade no sacrifício O resultado é que a gente tem o processo de luta que responde a necessidade da família Ida A gente ama Armindo Martins e morris no dar aileba durante o tempo de desigualdade Mas que é fácil fazer a gente morrer o serviço que a gente mora Mas que a gente tem o resultado é que a gente responde a necessidade de morris Ida O que a gente tem o resultado é que a gente responde a necessidade de morris Mane ho idade neng nulune ho ising nebe komeza namkurut Fuk nebe hahu muti Lahalakong nevontade atu kontinua lihusi dalang nebe nyalau dinambarakona hanesang aileba Ho di hakat no hakat babebeik ho nahan nebe toda ihanyakabas Lasaisukat ho idade nebe nya iha Amang ngusi wang nei walune kada lorong molokrehung muti Komeza hakat hodi hulang modo batar fehuk no seluktang Tung ngusi lalete kelahan neorental nyang tumba sidade dili Ho ain komeza anak dedar tan forsa ising nyang hahu menus da daun Modo nebe leba ho di haleu sidade dili Sosa tutang ho si emaseluk Ha fuen kesihikas ho tali no tara iha aibalogida ho di fang Molok hulang modo iha aibalog neba fang Amang ngarmindu nebe takanetik ising ho si lorong nyamanas No aning emalirin ho kamiza nebe mihis Ho sinelus nebe koresh lahanesang Ho disatang netik fatu kuruat atu lahakanek Ain nebe kontinua hakat ho diluta Ho sapeu malahuk nebe hahu nakles Ho diproteze netik ulu Sayusi uma ho hamnasa foti aileba tulabakabas Foti ain hakat tutuir ihadalang nebe nakonu ho esperansa Atu lorong raik fila ba uma ho aibalog nebe mamu No iha netik sentavu ida iha bolsularang Ho disatang netik fos lata ida no kafe falung ida ba lorong abanyang Luta hirak nehotu amang ngarmindu halo Atu garante ai ham bikang ida no wekopu ba uansira Ho di kontinua peregrinasan moris ida be morug teptebes Dalawain tristeza ha falung amang neho matawen turuk Habokon sirane hasang Mai be ho hamnasa mihis takafalta Atu ansira labele hatene sofrimento saida mag amang hasoru Mas ke hasoru aning udang no lorong nyamanas Mai be mane ho fuk muting isin lotukne Lala con espíritu responsabilidade no vontade nebe lamihis Ho di kontinua luta nudar ai leba Hahu des de tina riunida atu sia walonolo resingida To agora na fatin luta Mas ke resultado husi lutane la consegue atu muda ni moris Tamba valor husi sacrificio ne Todet atu sustenta no responde ba necesidade uma laranian Matangari Anny san Anny san Los lori lori saide maak pa Peri la sereweishi maak pa Khusu ba servisi maak pa Nelai ha Odi hansha Filalima needu ne Filalima nuh haansha fanmodo Kha la serein ima haansha Odi hale ne tekna Sanum Wais baumaa Piri katete lihan Mensaa mo golla Olu raikatur Odi anlai Odi cishan alpuhni hansana Nene Olau hate Watan sa Nema Firi dei ligus Kha E aí 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 E aí